Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 146. Cabe à lei complementar, inciso III, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributárias.